Olá meus amados, meus queridos irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui estou de volta mais uma vez para gravar mais um vídeo, assim satisfazendo a vontade de todos os irmãos que me pediram para que eu gravasse um CD dos meus, dos que eu louvo ao Senhor. E pagando essa promessa hoje, eu quero já deixar de antemão, dizer para vocês que são índices maravilhosos, eu sou levita sim, louvo ao Senhor, tenho seis CDs gravados, canto juntamente com meus filhos, canto sozinha, aqui está um CD que eu gravei aqui na América, está todo cheio de escritas em cima, porque foi quando eu gravei, eles escrevem em cima. Aqui está meu outro CD que eu canto juntamente com meus filhos, que é o que eu vou louvar ao Senhor agora, está vendo? Igreja Redmida, ok? Está aqui outro CD, quando eu estava no Brasil, no ano de 1979. Não dá para os irmãos ver, não é? Está dando uma luz ali, mas dá para ver. Então, aqui eu era bem jovenzinha, certo? E o que eu vou louvar ao Senhor hoje tem por título Igreja Redmida. Eu espero que vocês vão ouvir bem, porque eu coloquei ali no playback, vou colocar no playback ali no meu rádio. Eu não sei se vai dar, sim, uma boa sintonia, mas eu acredito e espero que sim, ok? Eu vou louvar ao Senhor, oferecendo a todos vocês, mas vamos orar ao Senhor. A Bíblia diz que tudo que tem fogo louva ao Senhor, Salmo 150. Então, devemos louvar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos neste dia, Pai. Ó Deus, por mais uma oportunidade que tu nos dá, Senhor. Eu te peço, Jesus, vai de encontro, Senhor Jesus, a todos meus amados irmãos. Ó Deus, que irão ouvir essas músicas, Senhor, que seja para a tua glória, que seja para o teu louvor, Senhor. Ó Deus, nada mais, nada menos, a não ser para o teu louvor, que o teu nome seja englorificado, que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja honrado, que as vidas sejam tocadas, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Eu te peço, Jesus, muito obrigada por este dia de hoje, por mais um dia, Senhor, de ter nos dado. Obrigada por tudo, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos e agora vou te louvar, Jesus, para a glória e honra do teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. A todos meus irmãos, o meu abraço desde já e dizendo assim, irmãos, que... Ai, Jesus, que que aconteceu? Onde é que eu deixei? Depois eu pego. Esses hinos são os hinos maravilhosos, a maioria desses hinos foram o Senhor que me deu e os irmãos, prestem atenção. O título desse primeiro que eu vou louvar agora ao Senhor tem por título Igreja Redimida. É a igreja do Senhor, ok? Que é a Igreja Redimida. Aqui tem o outro também, ah, que eu esqueci de mostrar, do meu testemunho. Esse aqui é o sétimo CD, como os irmãos estão vendo, não dá para ver direito por causa do reflexo. Aqui é a capa, certo? Ali estou eu. Aqui estou eu atrás também, na foto, ok, irmãos? Eu tenho que trocar essa câmarazinha, que eu não sei porquê, ela não está funcionando bem. Vou dar uma fechadinha na porta aqui, na janela, para ficar melhor a claridade, que está muito, 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 muito claro, ok? Então, vai ficar bem melhor. Aqui, eu vou ter que ficar sentada, porque não dá para fazer em pé, ok? Mas vai ser tudo para a glória do Senhor. Então, agora eu vou começar com o primeiro hino que tem por título Igreja Redimida, ok? Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Ó Deus, vai de encontro, Senhor, a todos nossos irmãos, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Lá é para a sua igreja, montada com o seu sangue, Cristo vai voltar. Jesus Cristo prometeu que um dia voltaria, lá é para a sua igreja. E os seus filhos queridos cantarão no novo canto, o canto dos emelidos. Vai orando e chorando, e também profetizando, vai orando a sua cruz. Tua chegada nos céus, irá ser tão gloriosa, chora aos pés de Jesus. Ele vai voltar, Ele vai voltar. Lá é para a sua igreja, um prato com o seu sangue, Ele vai voltar. Lá é para a sua igreja, um prato com o seu sangue, Cristo vai voltar. Lá é para a sua igreja, um prato com o seu sangue, Cristo vai voltar. Lá é para a sua igreja, um prato com o seu sangue, Cristo vai voltar. Lá é para a sua igreja, um prato com o seu sangue, Cristo vai voltar. Lá é para a sua igreja, um prato com o seu sangue, Cristo vai voltar. Lá é para a sua igreja, um prato com o seu sangue, Cristo vai voltar. Ele vai voltar Ele vai voltar Para levar a sua igreja Um galho a luz do seu sangue Ele vai voltar Cá nos céus os anjos cantam Me adoram o Criador Pois foi Ele o rei dos Reis Eu também quero cantar Aleluia e sem sentar Pela vida que Ele tem Honra, glória e juízo São as partes de seu trono Pois foi o Senhor que Ele tem Ele venceu a festa feira E nos deu sua vitória Ele é o leão de Judá Ele vai voltar Ele vai voltar Para levar a sua igreja Um galho a luz do seu sangue Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Para levar a sua igreja Um galho a luz do seu sangue Cristo vai voltar Para levar a sua igreja Um galho a luz do seu sangue Cristo vai voltar Aleluia, o Senhor Jesus Cristo vai voltar Aleluia, glória a Deus Para levar a sua igreja comprada com o seu sangue Aleluia, glória a Jesus Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia Glória a Jesus Ó, glória a Deus Este título destino agora, irmão, chama-se Paz no Vale Já cansado estou Mas procuro o Senhor Ele é a voz que é o peixe O Filho, o Filho, o Filho Faz o nome pra mim, eu sei Ou haverá, faz o nome pra mim Senhor, eu sei Meia sombra, Deus volte Meia sombra, Deus vem A verão, faz o nome pra mim Quando o sol surgir No horizonte a lei Te mostrar todo o país Eu ali quero estar Meio alegre a cantar Na presença do meu Senhor A verão, faz o nome pra mim Eu sei Ou haverá, faz o nome pra mim Senhor, eu sei Meia sombra, Deus volte A verão, faz o nome pra mim Aleluia A verão, faz o nome pra mim A você Aleluia E o próximo hino diz A poder Glória a Jesus Oh glória, esse hino é muito lindo, irmãos Muito maravilhoso Fecha atenção na letra desse hino Que maravilha Aleluia Ali, multidões se ajuntaram Para ver este homem galilê Ele embora um carpinteiro E alguns diriam Liderando todos perdidos Contudo muitos se ajoelharam Para lhe dar em louvor Eles viram o seu poder E a suprema imagem do Pai Pois ele veio Em nome do Senhor Há poder no 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 nome do Senhor Quando meus planos aqui espalharam E minhas forças se desbordaram Quando nada mais aqui Poderia eu fazer Deve aprender no só de Deus Então clamei pelo Seu nome Seu poder me fortaleceu Atendeu o meu clamor Me envolvi com o amor Atendeu-me as Suas mãos A poder no nome do Senhor A poder no nome do Senhor A poder no nome do Senhor Bendito aquele que é Bendito o Senhor Mas sempre seja louvando o Seu nome Criador, Criador, Criador Sempre a poder no nome do Senhor A poder no nome do Senhor A poder no nome do Senhor Bendito aquele que é Bendito aquele que é Bendito aquele que é Em nome do Senhor Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Bendito aquele que é Em nome do Senhor Glória Jesus E agora Esse que eu vou cantar Chama-se Luz Divina Heavenly Light É em inglês Father E Jesus E Ele foi a luz A luz So beautiful As He came my way E gave me hope For terror E peace E He was the light The light Of my Jesus Christ When I was feeling so lonely I had no love, no peace But one day I found the light And it was the light, oh my Savior Oh heavenly light, come on Oh come and shine on me My destiny in your hand Oh come and fall for me Oh heavenly light, come on Oh come and shine on me Oh my Jesus Oh my name Oh my Father Don't let my face die God, you'll have any light The light is the world And it will shine up on me Oh heavenly light, come on Oh come and shine on me Oh heavenly light, come on Oh come and shine on me Oh my God 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 Oh it is a star Oh my God Oh my Hm Oh my God Oh my God Oh my God Oh Oh e Oh my God Oh Ele Oh dia Oh Oh my God Amém. 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 Isso não diz, meus amados irmãos, ó luz divina, vem, ó vem me ajudar. Eu desesperada, preciso da tua ajuda, ó vem me confortar. Eu vou pôr uma pausa aqui, porque eu vou colocar o outro CD, porque o outro que eu canto agora é para os meus filhos, eles não estão aqui. Então, irmãos, esse não diz assim, a última estrope é assim, faz-me forte contra as forças do mal, segura nas minhas mãos, quando o temporal, a tempestade vira até mim quando as tempestades fortes virem para mim, me faz forte para continuar, louvado seja Deus, desculpe irmãos, as vezes quando eu estou cantando em inglês, aí é muito difícil achar a palavra em português, mas glória a Jesus que eu encontrei, agora eu vou colocar o outro hino aqui também, esse hino que vem agora também, esse hino é meu com o Senhor Jesus que me deu, ok e o Senhor Jesus me deu assim lá no Brasil, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, o título desse hino é fogo lá do céu, é do fogo de Deus que nós precisamos, amém irmãos eu vou gravar aqui uns três hinos, uns três CDs mais ou menos, para o seu enlevo espiritual, ok, vamos agora, vamos lá fogo lá do céu, fogo no diabo, pelo poder do sangue de Jesus fogo no diabo, pelo poder do sangue de Jesus fogo no diabo, pelo poder do sangue de Jesus fogo no diabo, pelo poder do sangue de Jesus fogo no diabo, pelo poder do sangue de Jesus fogo no diabo, pelo poder do sangue de Jesus fogo no diabo, pelo poder do sangue de Jesus fogo no diabo, pelo poder do sangue de Jesus fogo no diabo, pelo poder do sangue de Jesus fogo no diabo, pelo poder do sangue de Jesus fogo no diabo, pelo poder do sangue de Jesus No dia de Pentecoste todo o povo recebeu O poder do Espírito Santo e toda a terra tremeu Como o vento vernente de poder a casa encheu Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu Sabe por quê? É fogo lá do céu, é fogo lá do céu Fogo que queima pecados, é o fogo lá do céu Mas é fogo lá do céu, é fogo lá do céu Fogo que queima pecados, é o fogo lá do céu Nossa, não importa, viu? É fogo lá do céu, é fogo lá do céu Línguas vieram sobre os crentes, é o fogo lá do céu Um momento, irmãos, um momento, irmãos, um momento O diabo não gostou descendo aqui, não, viu? Não sei o que passou aqui, mas o inimigo não gostou Nós vamos começar de novo para a glória de Deus Em nome de Jesus, ele vai passar Não sei se o CD tá arriscado, eu tenho vários Espero que não Vamos passar novamente Em nome de Jesus, cantando para a glória de Deus É fogo lá do céu, vamos lá Fogo lá do céu Glória, Jesus Come on Anda, em nome de Jesus É fogo lá do céu, é fogo lá do céu Fogo que queima pecados, é o fogo lá do céu Mas é fogo lá do céu É fogo lá do céu, é fogo lá do céu Fogo que queima pecados, é o fogo lá do céu No dia que vem decosto e todo o povo recebeu O poder do Espírito Santo e toda a terra tremeu Como o vento do Espírito Santo e todo o povo recebeu Como o vento tenente de poder, a calça encheu Lindo as peras sobre os pentes, mas é fogo lá do céu Sabe por quê? É fogo lá do céu, é fogo lá do céu Fogo que queima pecados, é o fogo lá do céu Mas é fogo lá do céu É fogo lá do céu Fogo que queima pecados, é o fogo lá do céu Elias pediu a Deus pra do céu fogo andar E os profetas que vão ficarão a duvidar Mas o profeta de Deus viu ali tudo queimar A lenha e a água que estavam sob o altar É fogo lá do céu É fogo lá do céu Fogo que queima pecados, é o fogo lá do céu Mas é fogo lá do céu É fogo lá do céu Fogo que queima pecados, é o fogo lá do céu E você que teve glória, põe a lenha no altar A lenha é a oração dos pentes Quando o oeste dá um aclamar Satanás é derrotado e nunca pode vencer Pois o nosso Deus é fogo que faz a terra tremer É fogo lá do céu É fogo lá do céu É fogo lá do céu É fogo que queima pecados, é o fogo lá do céu É fogo que queima pecados, é o fogo lá do céu Aleluia E agora irmãos, esse sino é lindo demais Livre do chumbo posso voar Deus me deu assim Meu Deus, que maravilha Jesus Glória a Deus Um dia nós iremos voar das alunas dos céus Aleluia Glória a Deus Aleluia Eu irei com o ar tão alto Mas que a dúvida em minha mente Mais salvo que as nuvens Somente porque Deus me fez livre Irei no meu paraíso De riquezas eternais Nas alturas celestes Livre pra sempre com Deus Eu irei voar tão alto Com as tasas da humilhação Eu irei voar tão alto Como eu nunca sonhei Aleluia Um dia nós iremos voar das moradas celestiais Com Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu irei voar tão alto Posso plantar o livre dos céus Sentir liberdade e força Que Jesus já, já me deu Não irei olhar atrás Pra não sentir a saudade Só quero sentir os braços eternos Me segurando entre si Eu irei voar tão alto Com as tasas da humilhação E eu irei voar tão alto Como eu nunca sonhei Aleluia Você quer voar alto? Porque você nunca sonhou? Passei nas asas do Espírito de Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Ele merece como louvor Glória a Deus Glória a Deus Eu quero ver Jesus Que morreu e sofreu por mim Eu irei voar tão alto Com as tasas da humilhação Eu irei voar tão alto Como eu nunca sonhei Eu irei voar tão alto Com as tasas da humilhação Eu irei voar tão alto Como eu nunca sonhei Eu irei voar tão alto Como eu nunca sonhei Aleluia Glória a Deus Louvado seja Deus Glória a Jesus Esse outro hino também foi o Senhor que me deu Tem por título Há um lugar Aleluia E é nesse lugar Que nós queremos morar Glória a Jesus A nova geração também Deus me deu esses signos maravilhosos Mãos Deus é bom Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Onde eu quero estar Este lugar Onde meu prato Irá que dá Há um lugar Onde eu irei O novo cancho De vitória Há um lugar Onde eu irei 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 Céu interno Há um lugar Santo lugar Fala em santo de Deus Há um lugar Onde as flores Irão pintar Há um lugar Onde as flores É voar de ouro E cristal Suas portas Sempre apertas E todos podem entrar Aleluia Agora Jerusalém Jerusalém Vida de Sandra Do grande ouro Do Deus Onde os anjos Cantam sempre Sem dor Nem prato Jerusalém É a cidade Santa De ouro Onde vão Ouvir Anjos Cantando Sem Aleluia Aleluia É nessa cidade Meus amados Onde nós queremos Reinar Morar um dia Com nosso Senhor Jesus Louvado Aleluia Glória Este Deus é muito bom Glória Louvado Seja Deus Nós iremos Nós iremos Atar na cidade Santa De ouro E de cristal Com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aleluia Há um lugar Além deste mundo Onde não há Pranto e dor Há um lugar Onde meu Pai Espera por mim Há um lugar Onde nós Os anjos Cantam E cantam alto Este lugar É a cidade Santa Do poderoso Deus Jerusalém Idade Santa Do grande Amor Do Deus Onde Os anjos Cantam Sempre Sem dor Nem pranto Jerusalém Nos anjos Aleluia A cidade Santa De ouro Onde 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 Aleluia, é nessa cidade, irmãos, que nós iremos morar, glória a Jesus. Eu vou dar uma pausa aqui, irmãos, porque o vídeo já está um pouco grande e eu vou colocar o outro CD, não vai dar para gravar todos hoje, porque é muitos CDs, são sete CDs gravados que eu tenho, para a glória de Deus. Mas eu vou gravar mais o restante desse CD que eu estava louvando ao Senhor e vou gravar um CD, irmãos, em inglês, ok? Em inglês, porque eu canto ele em inglês, certo? Mas, e outro dia eu vou gravar esse CD aqui, ó, Lágrimas de um Cristão, que o Senhor me deu sim também no Brasil, nas madrugadas. Lágrimas de um Cristão, vou ficar devendo esse para vocês, porque eu não vou ter tempo para fazer isso hoje. Vou fazer dois vídeos, vou parar esse aqui agora, nós iremos começar outro, para a glória de Deus, amém? Que Deus abençoe vocês e ouçam, divulguem e compartilhem, irmãos, porque o louvor também liberta, é a palavra de Deus. Por favor, eu te peço, em nome de Jesus, compartilhe os cânticos, tá bem? Em nome de Jesus, deixe seu gostei, diga o que você achou dos hinos e eu creio que Deus está te abençoando, amém? Vamos lá.